Foi um prazer e uma honra participar neste livro sobre a paixão pelo futebol, já que também sou um apaixonado. Luiz Fernando Bereson O olhar de um torcedor nas mãos de um dos maiores escritores do Brasil. Torcedor, um livro do PFC. Acesse o site e garanta já o seu.